Fala, fala, tripulação, tudo bom? Ó, tirei a máscara um pouco pra falar com vocês. Sabe onde a nossa viagem vai nos levar hoje? Olha aqui, Space Jardim Botânico, isso mesmo, lançamento da Plano e Plano com dois dormitórios, vaga de garagem e vocês não sabem o melhor. Quinze minutos andando, nós estamos no Shopping Plaza Sul. Dez minutos no maravilhoso Parque do Jardim Botânico. É isso mesmo, um apartamento lançamento de dois dormitórios do lado do Jardim Botânico. Quer um passeio legal com a família? Que tal ir no zoológico? Quinze minutos. Ah, Edu, mas eu preciso de locomoção, o que eu faço? Quinze minutos você está. Metrô Saúde, metrô São Judas. É isso mesmo que você está escutando. Localização perfeita. Metrô, shopping, parque, hospital, faculdade, tudo do seu lado, gente. É o lançamento da Plano e Plano. Aê, Edu, mas uma localidade dessa? Meu bolso chora, não chora nada disso. Aqui vai ter apartamentos numa média de 270, 280 mil. Não está acreditando? Amanhã, dia 24 de agosto, a gente abre esse belíssimo plantão de vendas. Então você quer vir conhecer? Quer ver imagens? Quer saber mais? Chama! Chama que meu número vai estar passando aqui embaixo para vocês. Opa, não escutou? Meu número vai estar passando aqui embaixo e venha conhecer esse projeto maravilhoso que é o Space Jardim Botânico. Então, vocês sabem, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Obrigada. Obrigada.